Eu acho que vocês conseguem ouvir, né? Deixa eu ver se a minha musiquinha também, a trilha sonora, tá rodando. Isso, ela tá rodando, mas nem dá pra ouvir a trilha sonora que eu coloquei por causa da barulheira que o pessoal tá fazendo no jogo. Olha, olha isso, olha essa barulheira, que isso, gente, nossa senhora, vamos jogar aqui, vai. Só de sair de perto deles o som já diminuiu 500 mil por cento, meu Deus do céu. Procurando um lugar pra trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los pra lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. Tá louco, que engraçado, que engraçado, deixa eu ver se a minha tela tá aberta mesmo, isso, ela tá aberta, ok? Tá tudo certo. Então é isso aí, Sherlock falando, me parece um bom negócio aí essa camisa, hein? MV5. Sherlock tá podendo, hein, Sherlock? Nossa senhora. Você tá aí cheio das grana, hein? Ó, até refleti, ó, a flare do Pyro ali sem perceber, hein? Mas vamos aproveitar um pouquinho que seja o Bird Critz. Nem que seja, nossa senhora, que bagunça, hein, sei o que tá acontecendo. Ó, refleti um foguete ali. Então eu já tô com vontade de jogar de Pyro, acho que faz bastante tempo que eu não jogo de Pyro nas lives, né? É uma classe que de vez em quando eu curto, mas que eu não costumo jogar muito mesmo não. Então a gente vai ver o que que dá pra fazer aqui. Tô usando hoje a flare com a powerjack, acho que é o loadout mais, nossa senhora, mais tryhard, né, que tem pro Pyro é esse. Então vamos ver se a gente consegue se divertir aqui e jogar, vamos nessa, né? O Mercy falando aí, a camiseta de mil dólares, 20 mil reais em barras de ouro. Não, caro demais, hein? Eu acho que é algum item de promoção, que eles tão fazendo alguma coisa assim. Olha só o Capitão Júlio, que eles tão fazendo... Ah, olha, ele deu um headshot aí do malandrão, hein? Eu acho que eles tão fazendo algum sorteio, algum concurso lá e a camiseta é parte disso, se eu não me engano. Não é um item que eles costumam vender normalmente, sabe? Então vai ver o... o preço absurdo é por isso. E aí, Capitão, vai tentar dar um Star Stab, né? Ele sabe que eu não sou trouxa. Não quer dizer que eu não caia em Star Stab, mas a chance de eu cair é menor. Olha, refletir lá na cara daquele Soldier... É, mas não conseguiu esse gol. Meu Deus do céu, o time inimigo tá acabando com a gente, hein? O que é o Spy? Não, não é. Ele é do nosso time. Tá, aquele Soldier vai entrar aqui. Ai, meu Deus, eu não consegui dar Blast nele, ele sabe que eu não sou bom, tá? Ok, agora eu consegui. Que granada foi que eu refleti e nem vi. Jogar de pá era uma maluquice, viu? Então é isso aí. O Mr. Tony falou pra comprar Havaianas pro Heavy. Pô, Havaianas pro Heavy é um item legal, hein? Acho que não é só pro Heavy não, as Havaianas que tem, acho que é multiclasse, não é? Então você consegue usar em vários personagens diferentes, é bem legal mesmo essas Havaianas. Eu tava vendo essa semana na Workshop um pessoal que fez um Crocs pro Team Fortress, eu achei super legal, sabe? Que se você quiser você pode andar por aí de Crocs, sabe? É óbvio que não entrou no jogo nem nada, tá só lá na Workshop, é isso que eu quero dizer. Mas eu achei bacana que botaram isso no jogo, sabe? Na Workshop do jogo, assim. Eu acho que a gente precisa de mais cosméticos de sapato, tem pouco. E se eu fosse um pouco mais habilidoso, talvez eu fizesse um cosmético de sapato, sabe? Acho que talvez eu conseguisse fazer. Quem sabe o próximo que eu vou fazer. Como diz o título da Live aqui, eu tô fazendo mais um Hatch pro Team Fortress. Isso, a minha tela tá aberta, eu tenho que conferir mais de uma vez porque eu sou burro. Mas é. Eu tô fazendo mais um Hatch pro Team Fortress 2. E eu queria avisar vocês disso, não tanto assim pelo Hatch em si, mas pra vocês ficarem cientes que aquele guia lá, salvei a vida do Spy, aquele guia que eu tô prometendo já há várias semanas de como fazer um Hatch pro Team Fortress 2, ele vai sair. Eu já tô trabalhando nele. E o que eu tô fazendo é, eu tô modelando o Hatch e enquanto eu vou modelando ele eu vou ensinando a galera como é que faz, né? Qual que é o procedimento pra colocar um Hatch dentro do jogo. pegar esse Spy aqui na hora e fugiu. Poxa, a gente tem que pegar o ponto aqui, senão a gente vai perder. Ele sempre com o Engineer, não senhor, o Engineer. Vai, time, pega o ponto aí pra nós, vamos lá. Ó, tô em terceiro lugar aqui no time, hein. Então, eu acho que no próximo mês eu vou conseguir começar a postar esses tutoriais de como fazer um Hatch pro TF2. E tipo, eu vou postar lá no meu canal em inglês, tá? Vocês podem ficar tranquilos que quando eu começar a postar lá, eu vou avisar vocês aqui, mas os vídeos vão ser postados lá com legenda em português. Então, eu vou fazer os tutoriais em inglês pra conseguir alcançar mais público, né? Mas eu vou legendar eles em português pra vocês poderem acompanhar se vocês quiserem. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, é isso aí. O TF2B falando, ah não, Crocs, é, Crocs eu achei super legal, sabe? Eu curti, mó legal. Tchau, tchau.